O que faz menos mal para a dieta vódica ou cerveja? Depende da dose. Como assim? Quer dizer então que eu posso, por exemplo, chegar no final de semana, mesmo fazendo dieta, e tomar uma cervejinha, duas, talvez três longnecks, sem chutar o pau da barraca, compensar essa ingestão de calorias ali, no meu dia seguinte, por exemplo, sem ter grandes prejuízos? Posso. Posso tomar uma ou duas doses de vódica lá, com o energético, ou o que quer que seja, sem ter grandes prejuízos? Pode. Especialmente se você, por exemplo, não quer ser um atleta competitivo de fisiculturismo. Se você é um indivíduo normal, quer melhorar sua composição corporal, diminuir gordura, construir massa muscular, posso seguir esse processo fazendo um uso comedido, pé no chão, ninguém está falando de enfiar o pé na jaca. Tomando alguma bebida alcoólica de maneira tranquila, socialmente? Posso. Não estou falando que vai colaborar. Estou falando que não é um negócio que vai trazer grandes prejuízos. A questão é dose e bom senso.